Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem você fala WBO. Hoje vou apresentar aqui pra vocês, galera, o meu fliperama arcade portátil de mão, né galera? Olha aqui, ó. Ele aqui tá pra vender, tô acessando aqui o site dele, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Não estamos ganhando nada pra fazer divulgação nem do site. Só mostrar pra vocês aqui, ele tá custando hoje R$ 177,00 e o frete custando apenas R$ 18,00 para o Brasil, diretamente da China, beleza? Na época que eu comprei, já tem mais de dois anos aí, comprei com dólar um pouco mais baixo, paguei cerca de R$ 120,00 já com frete. Esses videogamezinhos aqui, tem alguns modelos, são cinco modelos diferentes, o que vai mudar é apenas a roupagem, né? Você que gosta de videogame retro arcade aí, então, esse é excepcional, cara. Além de ser um valor bem barato, né? Vai chegar a cerca de R$ 200,00 aí pra você. E neste modelo aqui, cara, funciona perfeitamente. Pode se parecer um brinquedo, mas não. Funciona de verdade. Ele aqui dentro tem uma bateria de alta duração, aquelas mesmas baterias do celulazinho Nokia, né? Carregador, você carrega ele com... pode ser o carregador do celular normal, modelo V8 normal, tradicional, beleza? Aqui do lado tem um controle de volume, sai o volumezinho bonitinho nele. E ele tem aqui também, deste lado, a saída para TV, né? Então, com saída para TV naquele cabo RCA, já veio um cabo também na caixinha, beleza? Só mostrar para vocês aqui os jogos. Vou pegar qualquer um aqui, vou ligar aqui atrás, vou botar um liga e desliga. E tá aqui os jogos, ó. Tentar focar aqui os jogos para vocês, para mostrar a tela, os jogos que vem. Ó, ele é bem funcional, cara. Tudo funcional, ó. Dá para soltar poder tranquilamente. Eu vou jogar já uma partida aqui para vocês e mostrar jogando poder, ó. Aí tem, são 156 jogos em um. Deixa eu diminuir o volume aqui para ficar melhor de vocês escutarem. Certo? São 156 jogos em um, sendo que tem alguns modelos repetidos, mas no total dá quase 100 jogos. Sem ser repetido. Aí tem Street Fighter, Street Off Ranger, que é o Briga de Rua, X-Men. Ele é o 16-bits, então vai ser jogos aí do Super Nintendo, Mega Drive e do Meme, que é aquele do fliperama normal mesmo, beleza? Tem Tiny Toon, olha aí, show de bola. Tartaruga Ninja, Strides, Smoothie, Sony 3D. Bota para o lado, ele já vai para outra página, ó. E aí vai. Pica-pau, cara, macho. Restart, show de bola esse jogo aqui. Tekken também tem, ó. Vai botando para o lado, são vários jogos. E todos funcionam, como eu falei para vocês. Soft Legends, você jogar. Batman, Monopoly, né? Tem jogo de toda, para toda a família aqui, beleza? E dá para você jogar tranquilamente, soltar poder tranquilamente. Não é porque os botõezinhos são pequenininhos, não. E levar para qualquer canto, cara. Ó, pequenininho leva para qualquer canto, né? Tem a caixinha dele, ou então você bota dentro da mochila e leva para qualquer canto. Vou entrar aqui no Street Fighter só para vocês verem, sentirem a pressão. Start. Aqui é um plásticozinho que vem. Vem um plásticozinho, nem tirei o plástico ainda, não. Deixa eu focar aqui na tela. Ó, deixa eu aumentar o volume para vocês verem agora. Olha que show, galera. Top, né, cara? Fica iluminadozinho aqui, como se fosse realmente um arcade. E a qualidade é excepcional, cara. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Ele aqui não dá para você colocar mais jogos nele. Então é só o que vem mesmo, beleza? Isso pode ser uma desvantagem, mas eu nem acho uma desvantagem não, que a gente já compra sabendo, né? Eu vou jogar aqui um aqui para você ver, ó. Vou correr o mesmo só para você ver a pressão aqui dos jogos. Vou deixar na descrição o link para você comprar, caso você queira comprar, ó. Raiu, quem está vendo aí? Olha aí, ó. Poder, cara. Normal. Meia luazinha. Meia lua. É, é. Tudo é a égua. Show, né? Entendeu? Então dá para você jogar tranquilamente. Ah, desgraça. Ah, desgraça. Quase eu ganho. Mas está aí, galera, ó. Qualidade excepcional. Só queria mostrar para vocês mesmo. Aqui na minha coleção eu tenho três unidades, né? Eu comprei três. Mas só que dessa aqui eu comprei duas unidades ainda junto. Para escolher outro jogo, é só apertar aqui o botãozinho reset. Ele já vai para outra tela de outro jogo, beleza? Depois eu mostro para vocês os meus outros portáteis aí de games, né? A galera está pedindo aí para me mostrar. Então, esse aqui foi o primeiro. Então é isso, galera. Salve, salve, amigos. Aquele abraço. Deixe nos comentários aí se você gostou, se está pensando em comprar ou se já comprou, beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.